E hoje nós apresentamos, a Casa Civil apresentou a todos os ministros para que covesse um comprometimento de todos e uma participação do programa ProBrasil. Eu vou detalhar na tela que os senhores têm à frente o que é o programa. Pode passar. O programa, ele é um programa estratégico que visa integrar, aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento, tanto sócio-econômico, o crescimento sócio-econômico, em resposta aos impactos que o país sofreu do coronavírus, dessa pandemia. As dimensões do programa são essas que os senhores têm à frente. Ele tem um modelo de governança, um modelo de produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Ele se divide em ordem e progresso. Na parte de ordem, nós temos medidas estruturantes, nós temos um arcabouço normativo, investimentos privados, segurança jurídica e produtividade, uma melhoria do ambiente de negócios e a mitigação dos impactos socioeconômicos. Isso tudo nas medidas estruturantes. Na questão do progresso, do ProBrasil, os senhores podem observar na frente que tem o investimento e sim obras públicas e parcerias com o setor privado. Esta é a abrangência do programa. A idade me obriga a ler mais de perto, então me desculpe. Os senhores podem observar que ela tem uma questão de infraestrutura, um desenvolvimento produtivo, ela investe em capital humano e existem ações viabilizadoras. Na questão de infraestrutura, podem observar transporte e logística, energia e mineração, desenvolvimento regional e cidades e telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, indústria, agronegócio, serviços e turismo. Observem que no lado, nós temos capital humano, entra cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência, segurança pública, controle de corrupção. Na inovação e tecnologia, cadeias digitais, indústria, criativa e ciência. E viabilizando, por ser transversal a todos, todo o programa, entrarão finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente, a parte institucional e internacional e também os valores e tradições. Pode passar, por favor. Observem a linha do tempo do programa. Nós temos a primeira reunião. Qual foi a motivação disso? Nós foi observado que estavam aparecendo já programas de recuperação, de reestruturação nos diversos ministérios. Então, a Casa Civil, como órgão coordenador dos ministérios, para poder voltar àquela palavra da sinergia e dar sinergia aos esforços, nós propusemos os programas a todos os ministros, foi aceitação unânime, a necessidade do programa. E cada ministério vai trabalhar no seu ministério, logicamente haverá um coordenador que regularmente se reunirá na Casa Civil. A primeira reunião do grupo de trabalho será na sexta-feira, para que eles se preparem e já venham com as propostas de cada ministério para nós podermos implantar. Uau!